Eu tô meio termogênico e eu tô com sono, acredita nisso? Você vai pra academia? Não. Eu tô termogênico pra quê? Fala galera, sejam bem-vindos ao quinto vídeo do Papo Tech Doido. Eu sou o Alan Correa. E eu sou o Marcel Lobos. Essa semana a gente vai falar do novo seriado na Netflix, o Cuphead 2. Também a gente vai trazer pra vocês a nova Fiat Strada 2023, o GTA 6 que tá chegando por aí e o influencer que quer ser presidente. Seu próximo presidente pode partir da internet. E um jogo que fez muito sucesso foi Cuphead. Virou até a série da Netflix. E agora o Marcel vai vir em o 2. Eu adorei o 1. O que você achou? Odiei o 1. Eu não gostei não, achei bem chato a série. Eu tava esperando... Eu tô esperando na verdade a história igual do jogo. E aí quando eu fui assistir, a série é muito bem animada, bem feita. Tem os mesmos traços. É, tudo maravilhoso. Eu só não gostei da história. Então, pra mim, pra mim foi bem chato. Até que eu nem pensei que ia ter uma segunda temporada. Achei que ia ter só aquela primeira vez. Pra mim já era esperado, pô. O dia vinho lá. Não, achei muito ruim, muito ruim. Mas, pra quem gostou, fica aí a novidade, né? Vai vir a segunda temporada de Cuphead. Que vai estrear agora já no Netflix, não é? É isso mesmo. Estreia agora dia 19 de agosto. E Cuphead, que recentemente lançou uma DLC do jogo. Que é bem baratinha, uns 18, 19 reais. Que apresentou um personagem novo, né? E pelo que eu vi no trailer da série, vai ter esse personagem novo na segunda temporada. Você sabe que um grande B.O. Não sei se é B.O. Que que é. Que fez o... O primeira temporada a bombar foi o Diabão, né? O pessoal aí que é mais puritanista. Falou assim, nossa, mas como é que eu vou deixar meu filho assistir o negócio que tem o Diabo? Você sabia disso? Não, não sabia disso não. Deu um baita... Mas tem muita gente proibindo as crianças de assistirem por causa do... Mas é só um desenho animado. E eles são contra o Diabo ainda. É, mas é que ele é fofinho, ele canta e tudo mais, né? Falando em jogo, pra criança, tá chegando GTA 6. Não é pra criança, não. É senhor. Eu joguei quando eu era criança. É, tá chegando aí GTA 6. E na verdade não é bem, bem chegando, né? Foi divulgado algumas coisas que podem estar presentes no GTA 6, né? Porque uma dessas coisas foi que agora a gente vai ter uma protagonista feminina e também vai ter um protagonista masculino. Às vezes vão fazer uma pegada meio... pode ser, né? Uma pegada meio GTA 5, que você tinha três protagonistas e você ia intercalando entre os três. Cada um tinha uma história, cada um tem um final diferente. E aí você escolhe qual dos finais você quer, né? Porque alguns finais envolvem a morte do outro protagonista. Então... Que eu gosto, eu gosto. Bem... É, é bem legal assim. Você tem finais diferentes, você escolhe como você quer. Às vezes você se identifica mais com um protagonista que com outro. Só que o GTA 6 o pessoal tava comparando com Bonnie Clyde. E pelo que parece, a história vai ser baseada em assaltantes de bancos. Nossa, fiquei empolgada, galera. Provavelmente vai ser esse casal, assim. Vai ser um... Essa protagonista vai ser hispânica, né? Então, vai ser uma pessoa mais da América Latina. Vai ser um negócio mais assim. E vai ser em Vice City. E pra quem jogou o GTA Vice City, vai se lembrar da cidade, né? E sai esse ano, Marcelo? Não. Não. A empresa do GTA, Rockstar, ela já tava tendo alguns problemas, né? Ela tava fazendo umas piadas do GTA, só que na vida real, né? E lá na empresa, o pessoal tava... Os funcionários estão sendo tratados na base do chicote. Eita, mano. É, trabalhando 48 horas direto, assédio moral dentro da empresa. Ela tendo diversos problemas. Aí a empresa deu uma reformulada. Agora tá tratando os funcionários decentemente. Então, o jogo não vai atrasar por causa disso, né? GTA... Mas, pera, uma empresa que faz GTA, faz bullying e tá com problema de bullying? Pô, é meio contraditório, né? Não, na vida real não pode, né? Coitado. Trabalhar sem parar. Mas é que GTA, ele tem que ser só o melhor jogo de todos. Porque... É o que é o chefe. É. E já vem se construindo essa história, né? GTA V foi um grande jogo. GTA San Andreas. Então, cada vez, eles têm que melhorar o jogo do que o anterior foi. E vão ter que passar a GTA V, que já é um jogo gigantesco. E aí, esse atraso todo, o jogo já tá há nove anos sendo desenvolvido. Caramba. Nossa, já projeta, hein? É muito tempo. Demora bastante pra fazer. E ainda, eu acho que ano que vem, ou só depois ainda, que deve vir esse jogo. Você já jogou aquele MMO do GTA? Não, o online do GTA. Eu joguei o normal, né? De fazer as missões online com os amigos. Mas o que é muito famoso no GTA é o RP, né? É, que não tem NPC, não tem nada, né? É, são as pessoas que criam a vida. E se você sai do personagem, eles se te xingam. É, você tá fora do RP. É. É como se fosse um RPG, só que no GTA. Tem médico, tem mecânico. É, você escolhe sua profissão. E aí você vai, vai viver lá com a comunidade. É bem forte a comunidade do jogo. O pessoal gosta bastante. Agora com o GTA 6, tem que ser tudo melhor do que o GTA 5 foi. Entendi, vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. Só que a Rockstar, ela já tá falando que o GTA 6, eles vão lançar atualizações grandes no jogo. Mesmo depois do lançamento. Colocando, é, cidades novas, mapas novos. Então vai ser um jogo que, pra quem faz RP, pode ser muito melhor do que o GTA 5 da 6, né? Porque se você tem atualizações frequentes, coisas novas acontecendo. Vai desenvolvendo, né? É, vai desenvolver. Chega uma terra nova, coisa assim. Eles vão dar uma reduzida das piadas. É. Principalmente com pessoas trans e coisas assim que nos últimos GTAs eles estavam pegando bastante pesado. Mas é uma marca da franquia pegar pesado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver GTA politicamente correto. Eles vão dar uma maneirada. Eles ainda vão ter piadas fortes, ainda vão ter coisas fortes. Mas eles vão dar uma maneirada. E os produtores até estavam comentando que tá difícil fazer uma sátira da América atual porque... Tudo é mimimi, porra. Não, porque ela virou a sátira que eles estavam fazendo antes, né? Então eles vão ter dificuldade de criar piadas. Porque o que eles faziam de absurdo antes... Tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Hoje em dia. Então eles vão ter essa dificuldadezinha. Sabe o que ia ser incrível ter dentro do GTA? A nova Fiat Strada. O link de assunto é bom, né? Imagina, você tá lá. Pá, 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 pá. Você fala, não, agora eu vou trampar. Vou fazer umas entregas. Vou lá na Velhor Merim comprar material de construção. Mas falando sério, a nova Fiat Strada 2023 tá incrível. Todo mundo sabe... Menos você que tá consultando aí, né? Todo mundo sabe que a estrada, ela é a queridinha quando se trata em trabalho. Ela é forte, ela é guerreira e ela é bonita. E agora na 2023 vai ficando ainda mais bonitona. Tá bem bonito mesmo, né? Tá, porque ela ficou com a cara da Toro, né? E carro assim de trabalho, você imagina só aquele plasticão só, né? Porque... Ah, mas a versão mais básica é plasticão. Ah, ainda continua plasticão. É plasticão. A de trabalho mesmo é plasticão. É, porque na verdade é essa que vai ser a das empresas, né? É. Vai ser o plasticão puro. Não, mas perto das concorrentes ela é muito bonita. É tipo a mini, mini touro, vamos chamar assim. É bem bacaninha e ela tem conforto, né? Coisa que uma... Vale lembrar que ela é automática nas top de linha. Vale lembrar que ela é automática nas versões top de linha. As mais básicas ainda tem que cambiar. Então eu vou... Eu trouxe aqui, ó, os preços. A versão mais básica, Marcel, que é a Endurance. É a Cabine Plus 1.4. A Cabine Plus não é a Cabine Dupla, hein? É aquela cabine em linha estendida. Ah, tá. Só pra guardar o tênis aqui atrás. Essa é realmente pra trabalho. Ela começa um preço aproximado de R$ 98.400. É, tá barato. Tá barato. Ali no meio da lista a gente tem a Cabine Dupla, que é a Freedom. Aí você já consegue um precinho de R$ 111.000. E é um valor aproximado. Pode ser um pouco mais, um pouco menos? R$ 111.000. R$ 111.000. Mas cabe quatro pessoas, carga. Essa versão não tem o ar-condicionado ainda. Não, essa é a Freedom. A Vulcano, que você quer tanto aí, tem a versão manual e automática. Quem manja de cambiar, tem a manual da Vulcano. Que é a Cabine Dupla 1.3. Sai por R$ 116.700. Ó, de R$ 111.000 pra R$ 116.000. Mas é a manual ainda. Ainda é manual. A versão automática da Vulcano, a gente sai por R$ 125.000. Nossa, tudo isso só pra trocar a margem sozinha? Tá mais? É o conforto que você queria, filhão. Vale. Vale. E a top mesmo de linha é a nova Strada Ranch. Ó, rancheira, bichão. Cabine Dupla 1.3 Flex e automática. Ela sai por R$ 130.127. Pra trabalho? Não, R$ 130.000 não é pra trabalho. Não compensa. Provavelmente você vai pegar a versãozinha mais barata dela. Na verdade, você vai pegar até o modelo anterior, né? A gente sabe que a empresa só funciona assim, né? Os funcionários só chegam os carros velhos. Que isso, meu irmão. Ah, essa é a verdade. Mas pra você que é um rancheiro, lá pra cuidar dos seus gados... Ah, eu compro uma S10, né? É isso que eu falo. Você comprou uma RAN. Perdeu um patrocínio, mas não perdeu uma piada. Não, ó, pela realidade do Brasil de hoje em dia, tá no preço, né? Tudo aumentou o preço, então... Todo carro tá caro? Eu mesmo não tenho um carro mais. Pra encerrar, eu compraria uma Stradella, é guerreira, ela é bonita. Talvez não seja logo de cara pra trabalho, como você disse. Mas, por exemplo, pra levar uma moto... Assim, se você for comparar com uma S10, o preço de uma S10 é muito maior do que uma Estrada. É, então, se você for comprar... Mas não vai assim, usado, vai carro zero. É. Você vai ter... Ela, a irmã mais velha aqui, a Toro. Você vai ter... Nesse tempo você faz 130 mil. Você consegue uma Montana... Uma parte lógica, óbvio. Eu quero uma RAN, eu quero uma Hilux, eu quero uma S10. Mas os preços estão muito mais lá em cima. É, muito lá em cima. A Estrada, ela cumpre o seu papel sim, piadas à parte. Ela é um carro muito bom pelo preço. É o carro da nossa realidade hoje em dia, mas que tá valendo a pena, né? Não é? Como diz o Jacquin, o negócio é um problema que a gente ganha pouco. E agora, emendando, na luta da Estrada... Ó. Que a Riot Games, desenvolvedora do LoLzinho, ela soltou mais um vídeo comentando sobre o jogo de luta deles, que eles estão prometendo há um bom tempo já, né? É como o Mortal Kombat do LoL? É, quase isso, mas um estilo um pouco diferente. Porque Mortal Kombat é mais um X1, é sangue, violência. O Da Riot vai ser um estilo um pouco mais diferentinho do Mortal Kombat, mas a premissa é a mesma. Não é X1? É um X1, só que você vai ter dois personagens, né? Então você vai poder ficar trocando entre eles. Ah, tem mais parecido com o The King of Fighters. Tem tipo aqueles da Marvel, que vocês chamam outro. É isso também, tipo Marvel's Cup, umas coisas assim. Dá hora. É mais nesse estilo. Só que esse jogo já tá andando aos trancos e barrancos, né? Porque no aniversário de 10 anos da Riot... Tem vídeo aqui falando desses lançamentos, hein? Ah, é verdade. Aqui na descrição. Eles anunciaram alguns jogos, né? Entre eles tinha o Legends of the Winter, o Riot Rift, o Valorant, que é o jogo de tiro da Riot. E falaram do Projeto L, que é esse jogo de luta, né? Então não tem nenhum nome mesmo do jogo, né? É ele. Ele é chamado de Projeto L. E todos esses outros jogos que eles falaram já saíram. Tirando o MMO que eles estão prometendo também, coisa assim. Mas a maioria dos jogos já saíram. E esse jogo de luta é o que tá mais demorado pra sair. E essa semana eles postaram um vídeo falando que agora eles vão se focar mais no gameplay mesmo. Na coisa do personagem. Que eles ficaram felizes com o feedback que eles tiveram da comunidade, né? Que eles tinham revelado um pouquinho antes o que ia ter no jogo. Como o jogo ia funcionar. E a comunidade ficou bem feliz com esse resultado. E aí agora eles vieram pra falar que eles estão fazendo o jogo, né? Porque eles ficam meses sem falar nada, né? E aí eles vêm falar, ó, tamo aqui, hein? Tamo fazendo ainda. E provavelmente esse ano ainda não sai o jogo. Você que não entende mais de jogo que eu. O jogo não é pastelaria mesmo, né? Eu não consigo fazer um jogo de uma hora pra outra. Todo mundo, assim, porque todo mundo fala assim, vou fazer tal jogo. E não falando de todo mundo, assim, é estúdio indie, nada. Não é estúdio grande. Vamos fazer um jogo X. Todo mundo fica empolgado pra caramba. E fica empolgado pra caramba. E o lançamento acontece na hora que todo mundo já tá desempolgado do negócio. É, é porque demora realmente muito tempo pra fazer um jogo. Muito tempo. Qual que é a complexidade? Não é só desenhar, animar e pau? Essa é a complexidade, né? A pessoa primeiro tem que... Pô, mas tem 30, 60 gente lá, engenheiro, programador, ilustrador, sonoplasta. Imagina, fazer tudo do zero. Então, essa é a complexidade, né? Você tem que criar tudo do zero. Aí você tem que pensar na trilha sonora. Você tem que fazer cada som que vai ter no jogo. Cada desenho, cada artwork. Tem que pensar na história. Tem coisas que... Às vezes você... As pessoas dão muitas ideias. E aí não é possível fazer todas as ideias dentro do jogo. Cada coisinha a mais vai aumentando muito, mais o tempo. Então, é um processo bem demorado. É bem complicado realmente fazer um jogo. E falando de jogo. Recentemente, a gente teve o lançamento de Diablo Immortal. Que, pra quem é fã de Diablo, foi uma grande decepção, né? Puxa vida. Porque o jogo é totalmente Pay to Win. O jogo Pay to Win é um jogo que você tem que gastar dinheiro. E você fica mais forte no jogo. Assim, tem como você jogar de graça? Tem. Mas é um rolê enorme. É, é um negócio assim. Ah, você vai jogar de graça. E aí você quer chegar no nível 20. Você jogando de graça sem gastar nada. Você vai demorar 6 meses pra chegar nesse nível. E pagando em meia hora eu chego lá. É, pagando em meia hora você chega lá. E aí o que aconteceu. É que, incrível que pareça. Tem um jogador do Diablo Immortal. Que gastou 100 mil no jogo. 100 mil reais ou 100 mil dólares? Não sei. Tem um jogador que gastou 100 mil dólares no jogo. Você já gastou o próximo isso em Raw, hein? É, só de skin lá tem pelo menos uns 10 mil dólares lá. É isso, eu só tenho 550 skins. E aí 500 e tantos skins, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo. 550 e poucas. A mil reais? Não. Não. Quanto custa? Não. Quanto skin? 100 reais? Não. É, meu irmão. É que na época que eu comprava era bem barato. Hoje em dia é mais caro. Mas na época que eu comprava era baratinho. Dá pra vender? Não, não. Não dá pra vender. Não, não dá pra vender. É um dinheiro perdido, assim. Não dá pra fazer nada. É isso mesmo que chama. Mas, o que aconteceu com esse cara? Além de gastar 100 mil, aconteceu que o personagem dele ficou muito forte. Imagina, o cara gastou 100 mil dólares no personagem dele é o mais forte do jogo. E aí, ele não consegue achar um oponente pra jogar com ele. Ele vai lá no matchmaking e fica procurando infinito, porque o jogo tenta emparelhar as pessoas pra jogar um contra o outro pelo mesmo nível de força. E não tem ninguém no jogo no nível dele. Então, além dele gastar 100 mil, ele não consegue jogar o jogo. Nossa. Simples assim, ele não consegue. E agora, ele tá tentando entrar com o processo na Blizzard pra pedir o reembolso. Porque ele não consegue jogar. Eu tenho uma sugestão pra ele. Eu vou passar a minha conta pra ele. Ele investe na minha conta, deixa ele mais ou menos parecido. Gasta 90 mil na minha conta. E aí, você joga junto, né? Pronto. É, ótima solução. E aí, tá tendo esse negócio. Ele já entrou com o ticket pra Blizzard. Aí, a empresa falou, é, a gente tá vendo aí o que a gente faz pra arrumar o problema. Mas não tem, não tem ninguém no mundo. Mas quando não tem, devia, sei lá, o mais forte disponível, né? É, também acho que devia ser assim. Mas, simplesmente, não aparece ninguém aí. Mas também, às vezes, o mais forte disponível, esse cara tá tão forte, mas tão forte, que aí deve dar um golpe e matar já o cara. O problema vai ser se ele perder. É, o problema vai ser se ele perder. E falando ainda de internet, já que você gosta dos ganchos, né? Você, como um influencer, futuramente, você pode ser um político aí, Marcel. Ó, que bacana. Político. Político. Quem vai votar em gente que faz isso por tudo? Eu votaria. Tem que respeitar a minha classe. Não, mas você votaria porque a gente tá aqui junto, né? É o mínimo que eu espero é um golpe teu, né? Você lembra do Pablo Marçal? Pablo Marçal. É. Ele é bem conhecido aí nas redes, principalmente nas redes de coach e tudo mais. Ele faz uns vídeos motivacionais, ele tem uns cursos aí que levam a galera pra frente. E aconteceu até uma coisa meio chata recentemente aí, que ele teve que ter se resgatando com a galera dele. Ah, eu sei quem é. É aquele que ficou perdido no morro lá. É, isso, isso. Saiu até na Globo, saiu... Saiu na TV, não sei antes, foi na Globo, foi na Rio. Eu acho que foi fantástico, eu acho que passou. É? Então, agora ele vai ser candidato a presidente, ó. A presidente. Presidente. Ele entrou pra história do Brasil, nesse momento, como o primeiro influencer a ser candidato à presidência. Olha que momento... Ah, confete, mano. Confete, espera aí. Influência, bicho. Gente, ele tá levando a minha classe e a sua classe pra frente. A sua classe foi. Já pensou? É 2024, Marcel, vereador. É sério isso? O quê? Que ele vai ser presidente? É sério. Ele vai ser candidato a presidente. Quer ver? Ele já foi oficializado pelo partido PROS. Foi, aconteceu nesse domingo. E ele também foi um dos primeiros a declarar o quanto ele tem. O valor, eu não lembro, assim, de cabeça ou total, mas está entre 16 milhões e 900 mil, 940 mil, alguma coisa assim. É, tem dinheiro. Tem dinheiro e afirmou que tem dinheiro, né? Tem uns caras que não sei se falam exatamente quanto tem, não. Mas, por lei, ele tem que falar exatamente quanto ele tem antes das eleições. Querendo ou não, sendo ele, sendo outro, é interessante porque esse é uma métrica, vamos dizer assim, do poder da internet na vida das pessoas hoje, né? Porque é um cara, assim, que cresceu como influência, como coach motivacional. Por mais que algumas pessoas tenham bastante preconceito nisso, né, Marcelo? É, eu tenho um pouco. O que acontece é que, assim, isso prova que a internet hoje, independente de ser no celular, ser no desktop, ainda mais pelo smartphone mesmo, faz parte integrante da vida social do Brasil inteiro. Mas é isso aí, você vai votar em quem, Marcelo? Eu vou fazer que nem você. Eu vou dar o like no vídeo, vou deixar um comentário aqui, se inscrever no canal e... Isso aí, não esquece de clicar no Amei também. É. Valeu! Então, vamos lá. Obrigado.